Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabi Sesso e eu faço parte do segundo ano B. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a obra As Veias da América Latina, de Eduardo Galil... de todas as demais. Há fogos grandes e fogos chicos e fogos de todos os colores. Há gente de fogo sereno que nem se entera do vento. E há gente de fogo loco que llena o aire de chispas. Algunos fogos, fogos bobos... E aí E aí E aí A polícia do estado de Pernambuco deteve-se no último domingo. No município de Belém, em São Francisco, 210 camponeses seriam vendidos a proprietários rurais de Minas Gerais. Todos eles a 18 dólares por cabeça. Bom gente, eu escolhi uma pequena parte do livro pra falar com vocês hoje. É uma pequena parcela do que tudo o livro quer nos passar. Mas esse trecho foi tirado exatamente dessa parte. Que se chama A Venda dos Camponeses. O livro As Veias Abertas da América Latina é um livro difícil de se falar. Mas não pela sua linguagem complicada ou vocabulário rebuscado. Não, não é isso. Ele é difícil de se interpretar. Ele tem tópicos que abordam assuntos difíceis. difíceis de falar. Mas ele tem uma linguagem média. Ele foi escrito pelo uruguaio Eduardo Galeano. Que nasceu em 1940. E morreu há pouco tempo. Em 2015. Através desse livro, ele contou a história da exploração da América Latina e da sua colonização. Ele redigiu da época dos Maias, Aztecas e Incas até 1977. Bom, gente. Esse livro foi publicado pela primeira vez em 1970. E ele foi revisado sete anos depois por Galeano. Essa foi a última revisão que ele fez. Que foi em 1977. Então, gente. Esse é um livro que, mesmo que ele tenha sido publicado há muito tempo. Como vocês puderam ver. Ele trata de assuntos extremamente atuais. onde o Galeano nos permitiu ampliar mais os aspectos sobre a colonização da América Latina. Ele vai falar tanto da exploração europeia, como as formas da economia. Como a encomenda e a mitra. Mas não só isso. Ele conta muito mais. Galeano olhava o que precisava ser olhado. Ele tinha um olho no microscópio e o outro no telescópio. Em uma entrevista que me fizeram em Madrid, um periodista me disse... Ele disse... Eu, lendo seus livros, sento que você tem... Um olho no microscópio e outro olho no telescópio. E me parecia uma boa definição, pelo menos de minhas intenções, do que eu gostaria de fazer escrevendo. Ser capaz de olhar o que não se olha, mas que merece ser olhado. As pequenas, as minúsculas coisas da gente anônima, da gente que os intelectuais suelen despreciar. Esse micromundo onde eu acho que deverá se alientar à grandeza do universo. E ao mesmo tempo ser capaz de contemplar o universo. Bom, e voltando a dizer sobre a parte do livro que eu escolhi, que foi A Venda dos Camponeses, agora eu vou fazer um pequeno resumo desta parte e o que ela pode nos trazer. Galeano vai mostrar, a partir da Declaração da Lei Áurea, em 1888, a realidade do povo brasileiro, do povo marginalizado brasileiro. Então ele vai dizer assim, Em 1888 foi abolida a escravatura no Brasil. Mas não foi abolido o latifúndio. No mesmo ano escrevi uma testemunha do Ceará. O mercado de gado humano esteve aberto enquanto durou. Enquanto durou a fome. Pois compradores nunca faltaram. Raro era o vapor que não conduzia a grande número de cearens. O que Galeano quis nos trazer foi exatamente isso. Em 1888 foi abolida a escravatura. Mas, e depois? O povo brasileiro, os escravos, não desfrutaram de nada. Ou seja, o Brasil os libertou, mas não os deu a oportunidade de crescer, de serem iguais. Portanto, o Galeano quis mostrar isso. Principalmente através dos cearenses. Os nordestinos estavam muito. E eles estão muito presentes neste capítulo. Em 1900, 40 mil vítimas da seca abandonaram o Ceará. Tomaram o caminho que na época era o habitual. A rota do norte para a floresta. A seca de 1970 empurrou multidões famintas para as cidades do Nordeste. Portanto, nessa parte, Galeano quis falar exatamente sobre os retirantes. Esse êxodo que ele sofreu. Em busca da não seca. Já que eles não tinham a oportunidade naquele lugar. Seus serviços ainda não possuíam meios eficazes. Para dar um basta no tráfico de escravos. E embora nos últimos meses tivessem sido abertos inquéritos sobre a matéria. Persistia a venda de trabalhadores do Nordeste para os proprietários ricos de zonas do país. Atualmente, o trabalho escravo nordestino está abrindo a grande entrada transamazônica. Que contará o Brasil em dois. Penetrando na floresta até a fronteira da Bolívia. Então eles diziam. As fronteiras da civilização. Cada trabalhador receberá uma área de 10 hectares. Se sobreviver as febres tropicais da floresta. Mas no Nordeste há 6 milhões de trabalhadores sem terra. Enquanto 15 mil pessoas são donas de metade da superfície total. E esses são os propósitos do governo. Proporcionar mão de obra para os latifundiários norte-americanos. Que compraram ou usurparam metade das terras ao norte do Rio Negro. E para a United States Steel Co. Que recebeu das mãos do general Gerhatsko Medzi. As enormes jazidas de ferro e manganês da Amazônia. E agora eu te pergunto. Isso ainda continua sendo minha realidade no nosso país? Pois bem. De acordo com a pesquisa do site B-Point Educação. A desigualdade no nosso país é uma das mais altas no mundo. A desigualdade na América Latina é a mais alta do mundo. Onde há muitas pessoas sem terra. E poucas pessoas com muita terra. O livro As Veias Abertas da América Latina. É infelizmente atemporal. Já que ele relata uma realidade de muito tempo atrás. Que ainda se persiste nos dias de hoje. Uma realidade latino-americana. Portanto, esse livro é recomendado para todos aqueles que precisam. Ou que realmente querem entender mais. Sobre a exploração e a colonização da América Latina. Para quem vai prestar vestibular. Para quem quer realmente saber. Ou coisas do tipo. Esse livro é extremamente recomendado. Pois é a partir dele. Que Galeano quis nos passar um pouco sobre a realidade daquele povo. Bom Stacy Enseguindo. Que o medo é preventivo. Bom Stacy A spielen. Se você ama,�� seis ovos. Que os senhores olam? Que os senhores olam? Que os comprehiende. Que os senhores olam? Que o medo éuktas? Que as Silas não se assume? Que os senhores olam? Um pouco? Não seja atualmente? Uma média! Se camina tendrá violência, se pensa tendrá angústia, se duda tendrá loucura, se sente tendrá soledad. Bom, e é isso. Eu gostei bastante de conhecer pelo menos um pouco, mesmo que tenha sido uma pequena parcela, ter conhecido um pouco do que Galeano pensava. E do que Galeano quis nos passar com esse livro. Mesmo que após, ele mesmo tenha afirmado que hoje em dia ele não escreveria todas aquelas palavras. Então, ele mesmo disse que muitas coisas ele não teria escrito, né? Quem ele era antes, ele não teria escrito. Mas a intenção que ele quis nos passar, ela é intrínseca e é por isso que eu gostei bastante dessa obra. Eu espero que você também tenha gostado dessa minha análise e que você também possa ler, nem que seja, um pouco dessa obra e conhecer um pouco mais dos pensamentos de Eduardo Galeano. E é isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu nunca vou alcançar o horizonte, porque se caminou dez passos, a utopia vai se alejará dez passos. E se caminou veinte passos, a utopia vai se colocará veinte passos mais além. Ou seja, eu sei que jamais, nunca, eu vou alcançar. Para que serve? Para isso, para caminar.